16 de novembro de 2019. Tiago e Pri. Será que eu consigo fazer isso sem chorar? Talvez. Nem a pau, mas vamos tentar. 16 e 59. Quinta-feira, a gente chega no portão. Você estava no jardim. Manobrou os carros, abriu o portão. Deixa a gente entrar. Direciona a vaga, nos pergunta como foi a viagem. Maia pula, pula, pula e sorri. Do jeitinho que só ela sabe fazer. Me abraça. Aqui já estavam todos muito felizes. A gente abraça todo mundo e o Tiago diz. Bem-vindos. Com aquele sotaque bem mineiro. E desacelerem. Cheguem com calma. E desacelerem. E desacelerem. Amém. O que é fotografia? Se eu não parar para pensar o que a fotografia significa para mim...